Quero queixo, quero queixo, pego mesmo Todos esses caras tão me vendo, eles ficam tipo Damn, joga no bass Fumando maconha, fumando maconha que tem gorra de limão Eu não tô na academia, mas eu tô fazendo parra A pretinha tá fazendo flexão Ela joga, ela joga pra tropa dos asas Ela joga, ela joga para os meninos Ela joga por moleque abençoado